Salve, salve, rapazes dedinhos, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do Marquinhos Pim, hora de aventura, mundo de U, simbora, sem mais, e play Nunca esperaria o Marquinhos fazendo um som de hora de aventura, mano Vendo onde princesas normalmente andam por aí E um velho coração de elo não sabe se divertir A história dele é muito triste, mano Deixa eu te ajudar, como me ajudaram na infância Eu não julgo ele Um bebê sem seu pai pedir na terra de U Porém, nunca faltou amor e família O irmão que eu daria, minha vida não é do meu sangue Uma vampira, minha amiga já andou bastante E eu tenho que ser mais fortiça sobre nós Querendo inquirir de humano aos heróis Um perigo se aproxima, princesa e chujuba O litio voltou e eu sinto que isso é minha culpa E nem um grande herói eu não consegui ajudar Princesa, saiba que eu só queria te salvar Pra mim significa amar Hora de aventura No mundo de U Hora de aventura No mundo de U Cara, o Marquinha Hora de aventura No mundo de U Hora de edição linda Instrumental linda também, mano Esse violão E cada passo que dou Vejo que errado eu estou E o que será que faltou? Eu sinto que tem um buraco no meu corpo A chama no meu coração Mas eu sou tão imaturo Talvez esse seja o meu pior Talvez em outras dimensões eu sou o melhor Mas eu perdi algo importante Eu vou me afundar Mais uma espada feita de grau Ajuda a respirar Não é louco ou sem bem Frio passa tudo eu Nossa Nossa Cara, essa parte Nossa Nossa, cara Ficou muito bom Sério Ficou muito bom Eu tento encontrar Como eu vou viver Entre outras espadas Tentando crescer Oh Mudar sempre é uma ou vi Só um Mas por que não aceita mudar Tanto quis te encontrar Quis escutar o motivo Por que leva um pavarona Deixar o seu próprio filho E de novo embora cê vai Talvez nos encontramos mais, tá? Tenho outras coisas para lidar Meus amigos precisam de verdade Lite volta, prisma solta, é só desejar A vida passa enquanto a madureza Tanta bobagem que eu já fiz, eu tento consertar Ele não sabe qual é o preço de um desejo Humanidade A outra parte Não sou o único humano, vivo na terra de um Mas talvez eu seja aquele com mais liberdade Tudo muda, tudo muda O que é ser um herói de verdade É aceitar, é aceitar Eu não vou quando a tristeza invade Nossa Querras novamente No mundo lógico existir Guerras entre gente Onde se vê no outro permitir Crescer 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 Como uma árvore de forte raiz deve ser Nossa Maravilha Hora de aventura No mundo de u O moleque Hora de aventura No mundo de u Hora de aventura No mundo de u E eu tento encontrar Como eu vou viver Entre lutas de espadas Tentando crescer Nossa Oh Francamente Eu não esperava por essa Tá ligado Foi uma música Diferente do habitual Do que o Marquinhos traz Não teve uma parte agressiva Aquele Aquele Tipo Aquele Screamle dele Pá Mas foi uma música Melódica Saca E com esse violãozinho de fundo Combinou muito Esse refrão Ficou muito bem feito Tipo Melodicamente falando Tá ligado Eu achei muito boa Essa música Muito diferente Do que o Marquinhos Geralmente traz E dá pra você ver O quão Versátil é ele Tá ligado Cara O Marquinhos Tá se superando A cada música Essa foi uma das Melhores músicas dele Eu acho Muito bom Quase me emocionei Nessa música Cara Palmas Marquinhos Você quebrou Essa edição Também ficou muito linda Vamos aqui pros créditos Edição por Nog Evil Kuroshite Kirame Sabert E Snow Palmas da tropa Muito bonita edição Thumb por TH Capra de Spotify Por Psych Miximaster Por Tech Muito bom também Violão por Hiroto Instrumental Por Kelvin Meus parabéns Kelvin Voice por Marquinhos E letra por Anny E Marquinhos Meus parabéns Pra todos vocês Ficou muito foda Enfim Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros Raps e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Esse é um brabo Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau